Como é bom começar o Mancid do Zero, esse sentimento de um mundo completamente novo, pronto pra ser desbravado, várias aventuras e muita coisa pra fazer. Não, agora vai ser diferente, agora eu vou fazer uma base disso, disso e daquilo, ou não, agora eu vou fazer uma base no mar, fazer uma base na montanha, vou fazer uma base na taiga. Então toda vez que você vai começar um mundo novo, cara, eu sei que é um misto de sentimento. E por isso, hoje eu vou te dar algumas dicas essenciais pra começar o survival perfeito aqui no Minecraft. Bora lá! Antes disso, rapidinho, hein? Dá um voto de confiança, porque rapidinho, eu te prometo, o meu nome é Gil e seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu tenho o objetivo de chegar a 1 milhão de inscritos até o final desse ano e eu preciso de você se inscrevendo aqui no canal pra fazer parte dessa comunidade comigo, tá? Você sabia que a comunidade de Minecraft Bedrock é muito maior que a do Java? Pois é, cara, só que a gente não tá unido. Então, se inscreve aqui no canal, se une e bora mostrar a força dessa comunidade gigante de Minecraft Bedrock, que é essa comunidade de PE, de console, de Windows 10. Bora mostrar a nossa força, se inscreve aqui e fazer esse negócio acontecer. Agora sim, vamos pro vídeo. Tá, a primeira coisa que você deve fazer quando você se spawna em um mundo novo, teoricamente, é encontrar comida e fazer a sua base, correto? Não, pelo menos eu acredito que não deve ser assim. Bom, escolher uma seed, um novo lugar pra você criar suas aventuras, é algo muito delicado. Mas eu não costumo fazer muita cerimônia, não. Eu sei que muita gente prefere ficar pesquisando a seed perfeita com os biomas todos espertos e tudo mais, mas eu prefiro explorar o Minecraft, acho que isso faz parte do jogo. Mas lembrando que cada um joga do jeito que gosta e o mais importante é isso, cara, joga do jeito que te faz feliz. Mas eu indico muito fortemente, a não ser que você tenha spawnado aí no meio do mar e não tenha mais nada perto, eu recomendo que você troque a seed, mas fora isso, cara, dê um mandado, uma caminhada pelo seu mundo aí, se tiver vila perto, planície, vários biomas pertos também, é uma boa pedida pra você começar a sua aventura. Em vez de ficar preocupado em correr atrás de comida e fazer a sua base, deixa a sua base pra lá, porque a primeira coisa que você tem que garantir no Minecraft pra poder sobreviver é a sua comida. E se você estiver passando por uma vila, claro que você pode ali assaltar as plantações de batata, tem de trigo, você pode pegar aqui, ó, esses blocos de fardo de feno e transformar em pães, né? É só colocar aqui no inventário, vai dar 9 de trigo, a gente pega a bancada e assim a gente consegue fazer vários pães. Se não me engano, isso, mas maravilha que nós conseguimos fazer 3 pães e com isso aqui a gente consegue fazer muita comida pra gente começar. E se você tiver dado a sorte de spawnar aqui em uma vila, a primeira coisa que você tem que correr atrás não é a comida, é cama. Porque vai ficar a noite, você tá vulnerável, você não tem nenhum equipamento e os mobs vão vir, principalmente se você joga no modo difícil, tá? Então garante uma cama logo no começo e pra você garantir uma cama, é claro, você vai precisar de quê? de 3 ovelhas. Ah, mas tá bom, Dio, isso eu ia contar 2 ovelhas com uma cor diferente, tipo, 2 brancas e uma preta. Não dá pra fazer cama, você sabe disso, né? Mas o Dio vai te dar uma dica muito boa. Se você tiver em um bioma que tem aqui, ó, já spawnou ovelhinhas ali, que tem aqui flores, é só você pegar aqui, ó, a flor e transformar aqui em corante, tá? E aí você consegue, então, ó, pegar todas essas flores aqui, vamos transformar em 3 corantes e a partir disso, cara, você pode mudar a cor dos blocos de lã que você conseguir. Depois que você tiver com a sua cama em mãos, tá na hora de desbravar o seu mundo e conhecer um pouco a sua seed, tá? Antes de pensar em onde você vai fazer casa e tudo mais, já faz uma espada rapidinha, boa e velha espada ou de madeira ou de pedra aqui e já pode matar aqui uns animais no meio do caminho pra pegar carne cru, tá? No começo do jogo é bom você matar principalmente vaca, porra, galinha, mas se você tiver em um bioma gelado, você pode também pegar aquelas frutinhas vermelhas que elas são muito boas pra poder começar uma aventura. Aqui no caso, ó, não tem tanto mob assim, tem algumas ovelhas, então, aqui ó, passa o cerol nas ovelhas porque comida é a coisa mais importante depois de uma cama pra você poder passar a noite. Depois que você tiver aqui a sua cama e um pouquinho de comida e tiver explorado o seu mundo, já tá na hora de você começar a procurar o lugar perfeito aonde vai ser a sua base. E aí eu tenho uma dica muito importante. Eu sei que muitos de vocês ficam um pouco cansado ou cansada, criam um mundo e perdem inspiração, excluem e criam outro mundo. Então, uma dica muito importante pra essa parte é o seguinte, galera. Quando você for começar um mundo novo, tenta fazer um projeto novo diferente daquele que você já fez na última vez. Isso vai te engajar, isso vai te deixar mais animado ou animada pra poder continuar jogando no mesmo mundo. Por exemplo, eu sou apaixonado com montanhas, todo mundo sabe disso. Então, se eu for começar uma nova aventura, eu não vou começar em montanha porque eu vou me cansar rápido. Então, eu vou sair aqui andando e como tem um deserto perto, eu adoro deserto, eu vou fazer uma base no deserto. E aí que você vai pensar na sua base, tá? Uma coisa muito boa pra quem tá começando o jogo é pensar, antes até de começar a jogar na CID mesmo, quais são os projetos que você quer fazer. Ah, eu quero fazer um castelo, eu quero fazer uma base gigantesca cabulosa, ou eu quero ter um... todas as farms do Minecraft. E aí, quando você começar a jogar, o seu planejamento vai ficar muito mais fácil. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma vila aqui no deserto, e eu quisesse ter muitas farms, eu faria as farms lá longe, lá do outro lado, pra não ficar bugado aqui na região. E faria várias casinhas aqui em volta, então já começaria fazendo uma casinha aqui, ó. Principal aqui, fazer uma casinha que será o início da nossa vila. Uma dica que eu recomendo bastante, e essa é só pra quem realmente sabe jogar Minecraft, deixa aqui embaixo se você sabia dessa dica, hein? Quero ver, quero ver quem que vai saber. Comenta aqui. É o seguinte, quando você tá aí desbravando o seu mundo e conhecendo e tal, você vai encontrar várias coisas. Você vai encontrar o monumento do oceano, você vai encontrar a casa de bruxa, você vai encontrar aldeias e tudo mais. E o mais importante é você lembrar de registrar as coordenadas. Pega aqui, ó, um livro, ó. Pera aí, deixa eu sair dele aqui rapidinho. Um livro e pena, que é bem barato, só matar aí um pouco de vaca, um pouco de galinha, pra você pegar a pena. E também ali, ó, pegar a licana pra poder fazer o papel e pronto. Livre e pena. E aqui, ó, você pode colocar aldeões e você coloca aqui, ó, a coordenada que você tá. Não precisa de colocar o número do meio, se você não quiser, que é a camada Y. E caso não esteja aparecendo a posição pra você ali, é só vir aqui em opções do seu jogo. Você vai vir aqui embaixo e vai ativar mostrar coordenadas, que é bem útil, beleza? Então você vai andando e vai anotando nesse livro aqui, ó, todos os lugares onde você encontrou coisas. Ou seja, quando você precisar de voltar lá, é só pegar o livro e olhar o local exato da onde você encontrou aquele monumento ou aquele local maravilhoso pra construir a sua base que você viu enquanto estava explorando. E a última dica que eu tenho pra vocês é o seguinte, cara. Enquanto você tá jogando, muita coisa acontece. Você tem novas ideias, você começa a construir a sua casa e aí você fica animado, começa a chamar amigos, fica mais animado ainda. Começa a ter um tanto de ideia. Não perca essas ideias, menino! Ô menina, por favor! Eu sempre fiz isso. Principalmente eu que gravo vídeo pra YouTube, tenho tanta ideia pra fazer isso, 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 isso. Aí amanhã eu já nem lembro mais as ideias que eu tive. Então anota, compra um post-it ou anota num caderno velho que você tem aí, anota no bloco de notas. Anota em algum lugar todas as ideias que você tiver para a sua base, tá? Se você não tiver muitas ideias, dá uma olhada no YouTube, vídeo de Minecraft. Tem várias séries de survival com várias coisas legais aí, mas tente anotar tudo. Inclusive, recomendo bastante que pra construção você use o Pinterest, que é uma plataforma pra você ver vários estilos de construção. É bem legal, vale a pena. Inclusive, tem até um vídeo meu aqui falando sobre dicas de construção que eu falo sobre o Pinterest, vai aparecer aqui agora, que eu recomendo bastante que você veja, beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas que eu reuni aqui pra vocês, pra vocês começarem um survival da melhor maneira possível. Se você quer e gosta de dicas como essa, ah, eu quero ouvir mais dicas, o que você tem pra falar? Qual são as melhores farms pra fazer no começo do jogo? Quais são os melhores itens? Quais são as melhores formas de conseguir esses itens? Deixa aqui nos comentários que se esse vídeo chegar a 2 mil likes, eu faço a continuação, mostrando aqui pra vocês mais métodos pra conseguir os itens e tudo que vocês quiserem pra deixar a aventura de Minecraft Bedrock de vocês mais divertida. Muito obrigado por ter este vídeo. Lembrem, dia nota mil, só com vídeo do Dio, todo dia às 9 horas aqui no canal. Estou te esperando, vem fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock incrível com a gente. Até amanhã, às 9, um grande abraço, te vejo aqui nos comentários e fui! E aqui, em seed, a gente vai colocar essa seed aqui, ó, que a gente também vai criar depois na versão beta, tá? Se vocês quiserem fazer o teste também, tá aí.